O programa do Zé Cirilo, que é da Difusora, há 21 anos, ele vai ter uma graduação jornalística ainda maior. A direção da empresa está trabalhando para que a programação local fique mais acima do arriba, tipo o brinco, né? Meu superintendente Zé Capinheiro. É isso que a Difusora tem de potência. Nós vamos estourar no Maranhão cada vez mais. Essa é a grande referência. Amamos a Difusora, que foi a primeira do Maranhão há 53 anos. Não tem como, não é não? Agora, nós estamos em São Paulo com o Tor chegando. Nós estamos com o Dudu lá no Rio de Janeiro, mostrando que ele está pulando de paraquedas e fazendo trampolinagem lá na Urca. E agora a Mirela, lá do Rio Grande do Sul, também é parceira nossa com reportagens jornalísticas. Um programa local da Difusora mostra o Brasil. E nós temos parceiros que, graças a Deus, pela Difusora, eles fazem isso com amor no coração. Veja aí, vamos lá. Então, chegando a Camacuã, Rio Grande do Sul, fazendo a olho na água, para mais um programa, em parceria com o Zé Cirilo. E aproveitando, para mandar um beijão bem grande, para o pessoal todo do Maranhão e São Luís, para todo o Nordeste. Aqui, muita aventura pela frente. Beijo, Mirelando, por aí! Bom dia! Hoje é dia de trilha, nessa fazenda maravilhosa. Vamos lá, tomar café, todo mundo? Então, a gente está aqui, na fazenda da olho d'água, com o Daniel, que pode nos contar um pouquinho, sobre esse baita lugar que a gente está. Então, é uma fazenda do século XIX, foi palco da Revolução Farroupilha, ela, os proprietários, então, continua sendo, da descendente do Pedro Gonçalves. Que é um cara, muito importante, dentro da história do Rio Grande do Sul. Foi o general Farroupilha. Exatamente! Então, assim, a gente está nesse lindo lugar, se preparando para dar uns bons passeios, e curtindo essa casa maravilhosa, junto com a equipe toda, que comanda o espetáculo. Mirelando! Olha o que a gente encontrou aqui, o parente do abacaxi, chamado Ananás! Ananás! Estou aqui com a Valdirene, que está há 35 anos nessa fazenda, a mãe dela foi uma das pioneiras, junto com os proprietários da fazenda, e a Valdirene é responsável pela cozinha, pela manutenção da casa e por tudo, e o seguinte, ela quer mandar um beijão e um abraço, para todo mundo lá do Nordeste, e um beijão especial para o Zé Cirilo. É isso aí? É isso aí. Um beijo! Mirelando! E aí? Está pronto? Hoje! Ah, então vai dar uma delícia! Mirelando! Tchau!